E o Cruzeiro voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, não tinha como terminar melhor essa noite de quarta-feira, véspera de feriado, né? E a gente aí venceu o Corinthians, Cruzeiro que jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma caída no nível, tentou controlar um pouco mais o jogo, mas vamos falar primeiro desse primeiro tempo aí, o Cruzeiro que entrou com uma escalação com muitos jogadores aí que são considerados reservas, né? Porque tinha bastante desfalques de jogadores que estão na seleção e jogadores que estavam suspensos e a gente teve uma grande surpresa nessa partida, pelo menos pra mim foi surpresa que a gente teve uma grande atuação do David, né? Acho que foi aí uma das melhores, se não a melhor partida do David pelo Cruzeiro, ele que foi o autor do gol, recebeu um belo passe do Fred, vale destacar a assistência do Fred, porque muitos atacantes optariam por arriscar o chute ali, mesmo não estando tão bem posicionado, o Fred deu o gol pro David, né? Ele passou muito bem e o David lembrou a rascaeta na final da Copa do Brasil, de cobertura, marcou o gol no Cássio, o Corinthians que sofre aí com risco de rebaixamento, né? Muito pressionado o time paulista e o Cruzeiro conseguiu vencer, mesmo com grande parte da torcida não estando confiante do jogo, grande parte da imprensa aí destacando o time do Corinthians, porque o Cruzeiro vinha com muitos desfalques e o Cruzeiro conseguiu surpreender e vencer. A gente teve a lesão do Mancuejo ainda no primeiro tempo, que entrou o Patrick Bray, Patrick Bray mais uma vez fez uma partida ruim, né? Pelo menos as chances que ele teve, ele desperdiçou, não mostrou velocidade, vontade ele mostrou, mas técnica também faltou em algumas jogadas, mas vale destacar o time todo, o Fred bastante participativo. No segundo tempo, ao meu ver, todo mundo caiu de rendimento, mas no primeiro tempo foi uma partida muito boa do Fred, do David, o David apareceu demais, ele deu uma assistência pro Robinho, que o Cássio salvou, deu uma para o Patrick Bray, que o Patrick Bray não conseguiu dominar, foi muito participativo no jogo, pra mim eu destacaria ele o melhor em campo, junto com o Lucas Romero, e eu vou destacar mais uma vez o Lucas Romero aqui, porque o cara teve mais de 75 passos certos na partida, o cara foi um monstro, bem participativo no meio de campo, depois da lesão do Mancuejo, que entrou o Patrick Bray, o Sidney Lobo colocou um sistema um pouco diferente no Cruzeiro, a gente tava jogando no 4-4-2, o Fred pela direita no ataque, o David pela esquerda, junto com o Patrick Bray, a gente não tava jogando naquela formação que o Mano Menezes sempre coloca o Cruzeiro pra jogar, que é o centroavante isolado, com os dois pontas ali, a gente tava jogando no 4-4-2, um sistema bem diferente, que no primeiro tempo deu certo, o Cruzeiro jogou bem nesse sistema de 4-4-2, até antes do Patrick Bray jogar mesmo, o Mancuejo já tava um pouco ali pela esquerda, deu pra gente perceber isso, junto com o David, o David não tava sozinho pela esquerda, então o Cruzeiro jogando nesse 4-4-2, gostei muito dessa formação, no segundo tempo a gente caiu um pouquinho o nível aí, o Cruzeiro tentou segurar o resultado, conseguiu, mas o Fábio teve que trabalhar, operou alguns milagres ali, teve aquela bola que ele rebateu e tocou no travessão, e teve também outras boas defesas aí, que eu tô me recordando, acho que foi mais duas, a gente teve uma boa partida então do elenco em geral, então a gente fica aí na sétima colocação com 49 pontos, e o Corinthians segue aí na briga contra o rebaixamento, e a gente torce pra que a gente siga subindo na tabela, o Cruzeiro se aproximou ali do G6, tá um ponto atrás do Atlético Mineiro, então seguimos firme pra buscar uma bote, uma classificação aí pro final do Campeonato Brasileiro, pra gente receber uma boa premiação, né, e o Cruzeiro pensar aí na montagem do elenco do ano que vem, e a manutenção também do elenco, então esse foi o nosso pós-jogo, a gente espera que vocês tenham gostado, e a gente tem os palpiteiros aqui, somente o Gabriel Santos arriscou o palpite lá no pré-jogo, 1x0 e acertou, só ele acertou o palpite, e você segue acompanhando o Diário Celeste, sempre no pré-jogo, participa riscando o palpite, que você pode aparecer aqui também no pós-jogo, então foi isso, até a próxima, se inscreva aí no canal se não for inscrito, deixe o gostei, comenta o que achou da partida, siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias, um bom feriado a todos e falou!